Um morador da cidade de Santa Maria do Soaçuí, no Vale do Rio Doce, registrou a sina de destruição do telhado da cozinha de uma casa que fica na área rural da cidade. É impressionante o tamanho do buraco causado pelas pedras de gelo, pedaços de telhas pelo chão, viu? O tamanho do granizo dá para confundir com bolas de pingue-pongue. Olha só as imagens impressionantes, essas são imagens da chuva ontem em Santa Maria do Soaçuí, no Vale do Rio Doce. A rua que fica em frente à Igreja Matriz, na região central da cidade. Olha a força, olha a força do temporal, os raios, muita destruição também em Santa Maria do Soaçuí. Olha como ficou essa casa, o telhado parece que virou uma peneira, porque foi atingido pelas pedras de gelo, né? O granizo que atingiu os telhados dessa casa em Santa Maria do Soaçuí.